Olá, seja bem-vindo ao canal Tessitura Extensiva, o seu canal da apreciação e percepção musical. E o assunto de hoje é dando continuidade. No primeiro vídeo, demos a entrada ali falando sobre a voz contra o tino. E aqui está a característica da voz contra o tino. No primeiro vídeo, falei sobre a tessitura, a tessitura base infantil, da tessitura base infantil juvenil e da tessitura avançada, que é aquela tessitura onde será utilizada mais para o público e para a área mais profissional. Agora aqui eu vou estar trazendo para vocês as propriedades da voz. E lembrando que os vídeos a qual eu vou estar falando das vozes serão muito semelhantes, porque a única coisa que vai mudar são algumas pequenas características que elas têm em particularidade, tá certo? Então a propriedade da voz, ela é uma voz intermediária, aguda, por quê? Ela é uma voz que vai ser aquela intermediária para aguda, intermediária para aguda. Então ela não é tão aguda como o sopranino, mas ela é uma voz que trabalha bem ainda no agudo. Então é uma segunda voz mais aguda, mas possui já características intermediárias para o público infantil juvenil. O contra-altino ou a contra-altina, as características média, aguda, infantil juvenil, que é justamente isso, ela já não é uma voz de entrada como a voz do sopranino, é uma voz que vai estar também ainda no público infantil, mas é uma voz mais de transição infantil juvenil, mas ainda com uma ligação bem grande com o agudo, mas trabalhando bem nos médios também. A cor dela continua sendo clara, mas ela é meio brilhante. Por que meio brilhante? Porque os agudos são brilhantes, os agudos agudíssimos são brilhantes, mas as intermediárias e os graves são vozes mais meios, intermediário em questão. Então ela já não é cristalina, igual o sopranino, que é uma voz mais clara e cristalina. O seu peso é meio leve, porém ainda é ágil. Diferente do sopranino, que é uma voz mais leve, ao contrautino, é uma voz meio leve, mas porém ágil. Então é uma voz muito fácil também de articulação. O calibre dessa voz ainda é um calibre em estreita, em desenvolvimento, por ser justamente uma voz do público infantil juvenil. Ela é uma voz em desenvolvimento. Então é uma voz que é sempre associada ao público jovem, dessa faixa etária de idade infantil juvenil. A idade dela, obviamente, é uma idade infantil juvenil. A intensidade dela, então, vai ser descrita aqui como... Do Fado 3 ao Lado 3, antes de falar da intensidade aqui, antes de falar da intensidade, lembrando aqui que na intensidade aqui, o padrão que eu vou estar adotando é o padrão da tessitura avançada, tá bom? Porque a tessitura avançada pega toda a tessitura base e um pouco mais avançado, mais para agudo ou mais para grave. Então sempre será assim esse padrão aqui quando eu for falar de intensidade, ou seja, como é que essa voz aí soa dentro das suas particularidades em questão. Lembrando que isso é uma referência simétrica a qual eu estou trazendo para vocês. Não quer dizer que a voz se comporta sempre dessa maneira, mas é uma referência simétrica só para vocês terem uma noção de como a voz vai se comportar dentro dessas faixas de gamas aí da sua própria escala, da sua própria tessitura, tá certo? Então, pegando a parte mais grave aqui, que compreende o registro da tessitura avançada, do Fá 3 ao Lá 3 é uma voz fraca em relação às outras vozes mais poderosas que pegam essas notas aí, em relação justamente a isso. Do Si 3 ao Ré 4, ela é meio fraca, ou seja, já não é tão fraca, mas ainda é meio fraca, tem um pouquinho maior de poder de intensidade. Quando chega no Mi 4 ao Sol 4, que são notas ali já dentro do pentagrama, ela já é uma voz meia, é uma voz meia, ela já tem um volume melhor em questão para ser melhor identificada. Quando ela chega no Lá 4 ao Dó 5, ela é uma voz meio forte, porque aqui a voz já começa a ganhar, além de ganhar maior volume, ela está saindo do registro meio e entrando para o registro agudo. Então, ela começa a ganhar um poder maior, então por isso fica meio forte. A partir do Ré 5 ao Fá 5, é uma voz forte, que vai comportar de forma clara, e a partir do Sol 5 ao Dó 5, que já vai compreender também a tecidura avançada, essa voz já vai pegar a característica brilhante. Então, vocês perceberam que ela tem um perfil bem legal. Ela é uma voz que começa ali de características bem meio, vai ficando clara e depois fica brilhante em questão. É uma voz, obviamente, mais encorpada do que o sopranino para os registros aí aonde compreende a tecidura mais base, tá bom? Então, ela é mais encorpada do que o sopranino ali na tecidura mais base. Tessitura que pega, por exemplo, ali do Mi 4 ao Fá 5, né? Então, ela pega com bastante poder, a sua amplitude trabalha bem, né? Geralmente, o Dó 4 dessa voz também é um Dó 4 mais poderoso do que o sopranino. Ela pega com mais naturalidade, tem mais volume do que o sopranino, justamente por ela ser um pouco mais encorpada em questão, tá certo? E, então, é isso, né? Então, essas são as propriedades da voz, do sopranino, do sopranino, né? E a nossa próxima voz que nós vamos estudar será a voz do tenorino, seguindo esse mesmo padrão aqui. E, posteriormente, a gente vai falando mais sobre isso aí. Então, se você gostou aí, deixa o seu like no canal aí e também se inscreva no canal para o canal possa crescer, né? Que eu posso estar trazendo para vocês. Então, a nossa próxima voz a ser estudada será o tenorino e, assim, até chegarmos às vozes adultas aí, tá certo? Nos vemos até lá. Abraço e até lá! E aí